O Ronaldo Esper está aqui, já todo elegante, bonito. Eu já estava aqui, eu não saí do Brasil. Que bom, né? Você já está em São Paulo faz tempo, né, Ronaldo? Pois é, você viu a sobrancelha daquela moça? Você gostou? Ela é australiana? É. Eu sei que ela fosse de outra nacionalidade. Por quê? Não, não pode falar, preconceito. Então eu vou te falar que ela não é australiana, ela é dinamarquesa. Pois é, eu sei. Muito bem. Vamos começar, porque hoje é dia de batalha dos looks. Tem gente aqui que sabe qual é a outra nacionalidade. É dinamarquesa. Dinamarquesa. Não, dinamarquesa não tem pelo. Ah, então não sei. Depois você me fala, hein, ó. Bom, vamos começar aqui a nossa batalha dos looks. Você de casa pode participar através das redes sociais, do nosso Instagram, arroba hoje em dia. Você coloca look 1 ou look 2, depende da celebridade se você achar que está mais bem vestida. E o Ronaldo vai dar a opinião dele também e a gente vai agora para a nossa primeira batalha de hoje. Vamos ver. O encanto do look florido é nossa primeira batalha dos looks. Taylor Swift e Jennifer Lopez deixaram fluir a poção romântica em trajes para premiações dos Estados Unidos. Taylor optou por um vestido de baile frente única com estampa de flores em azul e amarelo. O decote era discreto. A ousadia ficou por conta de um recorte no abdômen. A saia ampla tinha uma cauda que se arrastava pelo tapete vermelho. Jennifer Lopez concorreu ao prêmio vestida com tomara que caia de seda, com estampa de rosas e folhas verdes em fundo branco. A peça, criada por um estilista inglês, ia até os tornozelos e ainda ostentava uma cauda toda pliçada. Quem será que encantou mais com o look florido? Taylor Swift ou Jennifer Lopez? A primeira batalha de hoje é look florido. Você corra lá no nosso Instagram, arroba hoje em dia. Se você gostou mais do look da Taylor Swift, você coloca look 1. Se você preferiu da Jennifer Lopez, coloca look 2. Daqui a pouquinho a gente vai saber a sua opinião, mas antes eu quero saber do Ronaldo. Ronaldo, qual look você gostou mais? Olha, os dois vestidos são muito impactantes, são bonitos os dois. Mas eu ia até empatar, mas agora não vou empatar mais, porque eu fiquei olhando bem, eu gostei muito desse vestido. Mas você reparou que além dela não ter peito, né, parece que puxa tudo pra baixo, você viu? Eu não gosto quando tem esse buraco aqui, sabe? Pois é, ela devia ter posto uma coisinha aqui, né? Não custa nada. Esse vestido que mostra esse pedacinho é tão sem grau. É um papel higiênico quando você sai do banheiro, assim. Não, pode ser um bojo, né? É um bojo, às vezes não tem papel higiênico, né? É, eu não sei, né? Os dois são bem femininos, né, Ronaldo? No lugar de papel higiênico. Sabe aquele frango que você cola, assim, deixa os peitos, ó? Ah, não, não sei, minha mãe tinha... Bom, essa menina, olha, pela primeira vez eu vi essa moça numa pose de classe, ó. Ela tá bem claçuda, ó. Ah, lindo, e o vestido é lindo, né? Dá uma olhada, o vestido é lindo. Eu só não gosto, Tice, ela é baixa. Ela não devia mostrar o pé, porque ela fica mais curta. Ah, é? Eu abaixaria isso, ficaria bem. Você acha que quando é mais longo, alonga a mulher? Sim, lógico. Esse lugar aí, então, é terrível, né? Ou você põe mais pra cima mesmo, esse lugar é terrível. Ou midi, ou longo, assim não. Isso é pra mulher altíssima. Esse meio termo, então, não ficou bom. Mas você vota em qual? Jennifer Lopes? Agora, os dois são bem femininos e estão se usando muito, né? Você lembra que eu falei há muitos meses atrás, vai entrar florido, vai entrar florido, vai entrar florido. Só que agora eu já fiquei enjoado, porque a roda é cheia de florido, né? É, eu não gosto muito de estampa, pra te falar a verdade. Eu uso, mas não gosto muito. Ah, não, é bonito. Então eu sou suspeita, mas eu quero saber a opinião do pessoal de casa. Vamos ver. Olha lá, Taylor Swift. Gente, gente, isso aqui é 72%. O pessoal gostou da abertura da barriga, hein? Eu acho que a cor é também legal, é diferente, né? É, o tecido é bem bonito. O tecido é bem bonito. Eu acho que as nossas espectadoras são meio conservadoras. Então, como aquela lá é meio levada da breca, você sabe, né? Botaram nessa. Agora eu quero ver a próxima batalha, porque eu já vou logo dizendo que tá difícil, viu? Olha só. Uma cor que deixa as mulheres poderosas é nossa próxima batalha dos looks, o look vermelho. Scarlett Johansson e Nicole Kidman entraram no clima e pisaram no tapete vermelho do globo de ouro, dispostas a arrasar. Scarlett usou um longo vermelho, tomara que caia com um decote profundo. Na parte de trás, um grande laço decorava a cauda de tafetado vestido da estrela. Nicole Kidman também estava deslumbrante com tomara que caia com uma dobradura no decote. O modelito da atriz tinha um drapeado na linha da cintura e uma fenda sensual na lateral da saia. Então, qual das atrizes ficou mais poderosa de vermelho? Scarlett Johansson ou Nicole Kidman? Apesar de serem na mesma cor, são dois modelos completamente diferentes, né? Agora, se você gostou mais do look de Scarlett, você volta ao look 1. Ou de Nicole, look 2. E começa a desconfiar quem vai ganhar, mas o que você acha, Ronaldo? Não, olha, está bem difícil também. Aqui tem um problema. Me parece que essa moça não tem altura para isso. Eu não sei se a foto foi tirada assim. Eu sempre falo, viu, Tiz? Se for tirar a foto assim, você levanta, sai de pé. Tem que ser de baixo para sempre, você fica bem alta, né? Então, você manda ele ajoelhar. Ajoelhe, meu. E pode clicar agora. Então, eu não sei se foi um defeito de foto, não sei. Me dá a impressão que ela é baixa para usar isso. E eu gostei desse laço, assim. A minha mãe falava que quando ela era mais nova, quando se usava laço no vestido, era porque você era virgem. Ah, é? Era um sinal. Mas você sabe como é que chama isso em francês? Como? Em costura, Ana Hickman, presta atenção. Como chama? Cue de Paris. Ah, entendi. É aquilo mesmo, de Paris. E é usado em costura isso. Agora, esta roupa está maravilhosa. Ela está lindíssima, não fez aqueles cabelos de louca. Acho que ela está nos Estados Unidos, porque lá na Austrália está pegando fogo em tudo, né? Não dá nem para você fazer o cabelo. Eu gostei muito desse vestido. Eu acho que o vestido é perfeito, não tem o que mexer. É o clássico, né? É o clássico. Eu fico com ela. Fica com a Nicole Kidman, Ronaldo Esper e o público. Vamos ver na votação do Instagram, arroba hoje em dia. O pessoal está indo lá e votando muito. Também, ó. Ó, também. Quase que 80%. É um modelo mais tradicional, não é, Ronaldo? É um corte muito bonito, mas é mais tradicional. Se bem que aquilo lá, você precisa ter corpo, né? Não é que essa não tenha, ela tem. Está esquisito isso aqui, viu? É, aquele é um clássico. Eu acho que ela fez assim. Esse daí é... E esse negócio que sua mãe falou, eu chamava aquilo mesmo de Paris. Cule de Paris. Bom, depois então dessa batalha, a gente vai ver qual é a próxima batalha de hoje. Nossa próxima batalha dos looks é uma celebração ao romance com o look rosé. Kirsten Dunst e Dakota Feinning prestigiaram o globo de ouro com modelos suaves e delicados. Kirsten usou um longo de renda justo até os quadris, com babados na parte de cima. A saia era plissada e a peça toda tinha aplicação de flores. Dakota escolheu um modelo acinturado logo abaixo do busto e com mangas bufantes. A saia plissada de tule ajudou a dar um ar de princesa à atriz. Mas qual look rosé ficou mais bonito? O de Kirsten Dunst ou de Dakota Feinning? Look rosé está difícil. Eu tenho minha opinião, mas eu acho que está difícil porque os dois são bonitos, só que com propostas diferentes. Como que você acha, né? Ele não gostou não. Eu quero a sua opinião, mas eu quero saber o pessoal de casa. Quem gostou da Kirsten, quem gostou desse look rosé, vai lá no nosso Instagram, arroba Gindi, e coloca look 1. Quem preferiu o da Dakota, essa coisa princesa, com essa manga bufante, vai no Instagram do Gindi e coloca look 2. O que você gostou mais, Ana? Isso é um bicho de primeira comunhão. Primeira comunhão? Você falou que a mulher era, você falou que é uma princesa. Não, acho que festa de 15 anos. Nem aquelas princesas chatas da Inglaterra, que uma já está dando no pé e a outra parece que está brigando com o marido, usa esse negócio daí. Entendi. Porque as duas fazem a virgem, né? Mas você gostou mais de qual, Ana? Eu sei que você está achando que você não gostou de nenhum. Eu não gostei de nenhum. Nenhuma? Não, essa mulher... Não gostou, Ana. Não, dá uma olhada nessa menina, coitada. Não, essa daqui está indo para festa de 15 anos, tadinha. Isso daí é filme, sabe aqueles filmes de terror, que de repente a menina vira um monstro? É isso aí, ó. Deixa eu te mostrar a minha vestida, a minha festa de 15 anos, para você ver o que é terror. Nossa, ainda tem? Nossa, ainda tem? Minha mãe que fez, era minha irmã. Então você gostou mais de 15, né? Olha, como eu tenho de votar, eu não gosto desse negócio de empatar. Eu vou ficar com essa. Tá bom, eu também gostei mais. Agora vamos ver o pessoal de casa, vamos ver a nossa gangorra. Como está? Também, 72%. Mas assim, quase empatou, assim, né? Mas melhor. É uma votação difícil, vamos para a próxima batalha? Vamos lá. Olha aí o que é que vem. A saia branca também pode brilhar em eventos, e é mais uma batalha dos looks. Salma Hayek e Margot Robbie quebraram a tradição dos vestidos no globo de ouro e a usaram com peças de corte simples e moderno. Salma usou um corpete azul bordado bem decotado, com uma saia de seda. O modelo escolhido pela atriz ainda tinha uma fenda na lateral. Margot Robbie concorreu ao prêmio com um top tomara que caia de flores coloridas, bordado com quase 5 mil lantejoulas e miçangas. A atriz complementou a produção com a saia longa de crepe cetim, com bolsos do tipo corte de faca nas laterais. Qual saia você acha que compôs melhor o look de festa das estrelas? O modelo de Salma Hayek ou de Margot Robbie? Qual você gostou mais, Salma ou Margot? Vai lá no arroba hoje em dia, no Instagram, deixa a sua votação. Agora, Ronaldo, são modelos bem parecidos e parece que esse tipo de saia está se usando muito. Isso daí é muito moda, não é? Essas saias, as calças também, o bolso. O bolso de faca não é uma faca que você põe aqui, ele é cortado assim, tá? Porque tem o bolso de cintura. Eu achei engraçado que ela falou que foi bordado com 5 mil lantejoulas. Quem contou? Sei lá. Quem contou essas lantejoulas? É o estilista que contou, né? Isso é conversa de estilista para cobrar mais. Fala, olha, eu bordei com 111.327 pedras. Você já fez alguma coisa assim? Eu não faço. Não? Eu nunca digo quanto vai. Eu só digo quanto custa. Muito bem. Pelo menos o principal, né, Ronaldo? Eu fico com a Margot Robbie. Margot Robbie. A Margot? É. Achei mais claçudo, mais chique. Agora eu achei que faltou uma faca aqui, ó. O quê? Uma faca aqui, ó, para fazer uma feira. Olha, meu bem, isso daí vai acabar, porque vocês já ficaram peladas demais. Ah, mas é legal. Você pode reparar que tudo aqueles vestidos, você lembra aqueles vestidos? É bem longo, né? Tudo assim, mostrando, não tem mais. Vamos lá, não tem mais. Vamos ver o que é que o público achou? Olha só. Eita, 60% Margot. Ela ganhou? Gostaram da Margot. Ah, que bom. Foram juntos com você. Muito bonita a roupa, hein? Eu gostei, porque eu achei que faltou uma fenda. Eu prefiro ir. Mas eu acho que tem uma fenda aqui, olha. Isso aqui. Aonde? Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. É, eu acho que tem. Talvez ela ficou com a perna muito fechada e não apareceu. Parece que tem uma fenda aí, sim. É que eu sou a mulher da fenda, entendeu? É, você vai discreta, mas... Entendi, com uma fenda, é para aparecer. Bom, vamos então para a nossa próxima batalha de hoje. Aquele look que é presença marcante nos tapetes vermelhos é nossa próxima batalha. O look preto. Naomi Watts e Michelle Pfeiffer optaram pela cor que dá um ganho a qualquer traje para participar do Globo de Ouro. Naomi apareceu deslumbrante em longo de uma grife italiana, todo bordado de cristais. O destaque era o decote cruzado de veludo com pedras maiores. Michelle Pfeiffer escolheu um longo de estilo regata em lurex na parte de cima. A peça da atriz tinha um laço de seda na cintura e saia de musseline transparente com um forro por baixo. Qual das estrelas acertou em cheio com o look preto? Naomi Watts ou Michelle Pfeiffer? Primeiro eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, o pessoal que está indo no Instagram, arroba hoje em dia, deixando a sua opinião, votando nos looks preferidos. Aqui a gente também vai dizendo, o Ronaldo vai dizendo o que é que está se usando muito, o que é tendência e o que é que ele mais gostou também. Nesse look preto, eu particularmente, Ronaldo, eu gostei de Naomi Watts. E você, Tissi? Eu gostei da Michelle Pfeiffer, porque como eu já disse, eu gosto de fenda, eu gosto de decote e aí eu gosto de pele, entendeu, amor? Meu bem, você vai ter que esperar outra rodada de moda para daqui a mais uns cinco anos. Olha, deixa eu te falar, depois que eu virei mãe novamente, eu já estou parando de usar coisa curta, né? Você vê que tudo é maiorzinho. Nem tanto, né? Pra ir, pra ir, pra ir, pra ir, pra ir. Tudo maiorzinho, eu mostrei, o Jorge disse que... Não, eu estava pensando na minha mãe quando você falou isso. Eu vou tirar aqui, meu amor, eu parei, mas decote e fenda vai ser a vida toda. Minha mãe usava isso aí só em praia e olha lá. Isso daqui? Ei, o Ronaldo, você gostou mais de mim? Eu acho que você não gostou muito. Não, antes eu gostei mais de mim mesmo, que estou fazendo muito sucesso no YouTube, você tem visto? Fala, fala lá. Está com um concurso de bumbum legal, vai ser um concurso de peitoral de homem. Eu ganhei, eu ganhei o bumbum. Como é mesmo? É, peitoral de homem. É concurso? É aquele negócio de homem sem camisa, não é? Eu não sei se o Tino vai entrar, ele era pra dar uma entrevista. Ó, o Tino ia se dar bem, mostrando peitoral lá, hein? Mas eu acredito que ele vai embora, viu? O Tino ia pro desaforo. Vou dar agora o número de telefone particular dele. É 021... Ele é homem casado, Tino. Casado. É 021... Se no Júnior vai ganhar como peitoral, o melhor peitoral no YouTube do Ronaldo. Bom, o que nós estamos fazendo aqui? É, é assim. Sua votação, Rolando. Você está na Record, no programa Argentina, no Stood, agora look preto. Olha, vou dizer uma coisa pra você. Duas bobagens, né? Quer dizer, dois vestidinhos... Simplinho. Anônimos, né? Como eu falei que não gosto mesmo de empatar, eu vou ficar com o da Watts. Aquele vestido... Não sei se foi mal fotografado. Preto, você sabe que é muito difícil de fotografar. Preto e branco, né? Não, é ruim mesmo. É ruim não, não é ruim não. Gostei do decote dela, tá bonito. Vamos pro pessoal de casa? É, vamos ver. Será que vai dar empate? Vamos ver a balança. O povo está mais recatado, está com vocês. Quase 60%. O Watts ganhou. Que bom, então. Deixa isso pra mim. Eu acho que também ela está mais produzida. Talvez a maquiagem tenha chamado mais a atenção. Aquele vestido fica pra mim e esse fica pra vocês. Tá bom. Ô, Ronaldo, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Até a próxima semana. Diz, tiz, hein? Entra no meu canal lá e beba a sua... Eu quero saber se eu ganho o melhor bumbum, aí eu e... Ah, você pode ganhar muita coisa lá, o melhor bumbum. Depois a gente conversa e conta aí o resultado dessa história. Tá bom, Ronaldo? Muito obrigada. Até a próxima semana. Aninha é com você. Música Música